Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Olha, você que me acompanha aqui hoje vai conhecer um outro lado meu que talvez você não conheça. Teve uma situação bíblica que aconteceu registrando um episódio de Jesus que um dia ele tomou uma atitude que assustou algumas pessoas. E eu creio que eu vou assustar alguns hoje. Mas antes de assustar qualquer pessoa eu quero fazer uma oração com você. Você que está começando essa etapa, essa jornada, esse dia e está sentindo que precisa de uma oração, por favor me deixa orar com você agora. Escreva aqui nos comentários o seu nome, tá? Para que essa oração seja direcionada para você. Escreve aqui nos comentários, para o vídeo agora. Escreva os seus nomes, o nome dos seus entes queridos. Se quiser pode escrever as causas para a oração que você vai receber agora, tá bom? Escreveu o seu nome aqui nos comentários? Ótimo! Então receba esta oração. Querido Deus, eu quero apresentar diante de Ti a vida de todas as pessoas que estão com seus nomes aqui nos comentários. Eu quero, meu Deus, que o Senhor providencie uma bênção tremenda na vida dessas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor cure os que estão enfermos. Que o Senhor abra portas para aqueles que estão aflitos, precisando de um trabalho, precisando de recursos, precisando encontrar uma saída. Ajuda que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja provendo o que eles precisam. Meu Deus, fortaleça esses que estão enfraquecidos, entristecidos, abatidos. Senhor, eu te peço, ajuda esses irmãos e irmãs. Ajuda esses que estão agora depositando em Ti a fé e a esperança, a expectativa de que o Senhor os ampare. Que o Senhor os ajude. Meu Deus, faça uma transformação na vida dessas pessoas e que elas possam glorificar e exaltar o Teu nome. E agora prepara a sua mente e o seu coração para essa palavra que eu estou trazendo. E que essa palavra possa tocar no mais profundo do coração daqueles a quem o Senhor quer chamar para essa obra especial. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 1 versos 16 e 17. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Olha Jesus comissionando os seus apóstolos, os seus discípulos. Esse Simão aí é aquele que nós também conhecemos pelo nome de Pedro. Jesus deu esse nome de Pedro para Simão, irmão de André. Eram pescadores, estavam lançando a rede ao mar, executando as suas tarefas. E é interessante lembrar que nesse tempo, pescadores, especialmente nesse lugar, pescadores eram homens que dependiam da pesca para sustentar as suas famílias. Diferente da maioria dos pescadores que a gente conhece hoje, né, que são pescadores assim, muito mais por hobby, por lazer, por diversão. Às vezes a gente diz assim, fulano, você tá nervoso? Vai pescar! Por quê? A pesca hoje é quase que um passatempo. É um lugar onde as pessoas vão, às vezes, para refrescar a cabeça. Se livrar um pouco das preocupações, então a pessoa pega a sua vara de pescar, vai para um lugar tranquilo, põe uma isca, joga lá e às vezes nem fica prestando atenção. O que ela precisa mesmo é um descanso, é se livrar um pouco dos problemas. Então, quando ela volta para casa, se ela pegou ou não pegou peixe, não faz muita diferença. Porque só o fato de estar ali participando de uma atividade diferente que tira aquela preocupação, nervosismo da mente, isso já é satisfatório. Mas aqui esses homens dependiam da pesca para trazer o sustento para casa. Então era a sua profissão. Mas Jesus chega diante deles, dizendo, ei, eu farei de vocês pescadores e homens. E Jesus os convida para segui-los. E aquele que segue Jesus é conhecido como discípulo de Jesus. E hoje eu trago três verdades sobre o discípulo de Jesus. Três verdades sobre o discípulado que você precisa prestar atenção. E a primeira verdade sobre o discípulo, que eu preciso destacar aqui, é uma frase que às vezes a gente ouve muito em algumas igrejas. Aquela frase assim, Deus não chama desocupados. E eu estou falando essa frase porque a maioria das pessoas que as usa, que a usa, elas usam como base bíblica para poder usar essa frase. E essa aqui, que Jesus chamou homens para segui-lo enquanto esses estavam ocupados com as suas tarefas, com as suas profissões. Então muitas pessoas usam essa frase, Deus não chama desocupados, com a intenção de muitas vezes, consolar a pessoa que já está ocupada com algumas coisas, inclusive cargos e funções na igreja, e animar essas pessoas a pegar mais uma tarefa. Então essa frase, em muitos ambientes religiosos, serve para certas pessoas acumular diversos cargos e funções na igreja e se sentir feliz com isso. Mesmo que ele perca a sua família enquanto serve na obra. Sabia que tem isso? Tem pessoas que estão tão ocupadas, mas tão ocupadas com a igreja, instituição, que acabam perdendo a sua primeira igreja, que é a sua família. Há muitas pessoas, às vezes, deixando de cuidar da sua casa para cuidar da igreja. E Deus não está exigindo isso de ninguém. Isso é coisa de homens. Quando você já tem uma tarefa a fazer, quando você já tem um ministério, quando você já tem as suas obrigações para com Deus, para com a igreja, para com a sua família, antes de assumir qualquer outra função, pense duas vezes, para que você não se sobrecarregue e acabe perdendo até a sua comunhão com Deus. Porque tem gente que está fazendo um monte de coisa para a igreja, mas não está tendo tempo com Deus. Sabia disso? A pessoa tem tanta atividade na igreja que não sobra tempo para ela ficar com Deus. E não é isso que Deus quer. A verdade é que Deus chama todos, ocupados e desocupados. Agora, nem todos serão chamados para um ministério integral na vida religiosa, para ser um padre, um pastor, um bispo, seja lá o que for. Deus também chama pessoas para serem cozinheiras, carpinteiros, médicos, professores, jogadores, manicures, costureiras. Deus chama todo tipo de pessoa e Deus designa essas pessoas, às vezes, para fazer a obra nos seus ambientes de trabalho. Imagine se Deus quisesse pessoas somente dentro da igreja. Como é que ia funcionar o restante do mundo? Quando alguém precisasse de um médico para socorrer uma pessoa acidentada, como é que ia fazer? Ah, chama o pastor para orar? Chama o padre para dar a bênção? O mundo precisa dos seus profissionais. Talvez você seja uma excelente cozinheira que glorifica a Deus com a sua culinária. E mesmo assim você pode ser alguém que está servindo a Deus. Mas não deixe ninguém entupir você de funções, de cargos, de obrigações com essa frase. Deus não chama desocupados. Não é? Porque tem gente que não está fazendo nada na igreja e aí eles deixam de chamar aquele que não faz nada para chamar um que já tem três ou quatro coisas para fazer. Com essa frase aí, Deus não chama desocupados. A segunda verdade que eu preciso te dizer acerca do discípulo é aceitar o chamado de Jesus para ser discípulo. implica em deixar sim algumas coisas, mas não necessariamente o seu trabalho, o seu emprego. Porque há muitas pessoas que estão às vezes deixando os seus trabalhos, as suas funções para depois tentar viver da obra. E aí o que nós temos nos dias de hoje é uma igreja abarrotada de mercadores da fé. São pessoas que dependem de tirar um dinheiro, um trocado, alguma coisa para poder viver da fé porque a igreja está lotada de gente que abandonou trabalho de forma errônea. Deus não chamou ela para largar o serviço. Deus chamou ela para segui-lo. E você pode seguir Jesus inclusive trabalhando, fazendo a sua função e falando de Jesus para as pessoas. A terceira verdade que eu tenho aqui para passar para você, meu irmão, minha irmã, acerca do discípulo. Anunciar o reino é sim uma tarefa do discípulo. Se você foi chamada, chamado para anunciar o reino de Deus, essa é a sua tarefa. A tarefa de anunciar o evangelho é do discípulo. Porém, a tarefa de convencer o pecador a mudar de vida é do Espírito Santo. Conforme escreveu João 16,8 E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quando você está anunciando o reino de Deus, Não se assuste nem desanime se alguns rejeitarem a mensagem. A tarefa de convencer essas pessoas não é sua. A tarefa é do Espírito Santo. E não se assuste porque muitas dessas pessoas serão insensíveis à ação do Espírito Santo. Muitas dessas pessoas não vão querer aceitar a mensagem do Evangelho. Aconteceu um episódio com uma das pessoas que me ajuda a compartilhar a palavra. Porque eu sempre estou pedindo, compartilhe a palavra. Quem sabe alguém precisa ouvir uma mensagem como essa hoje. E aí tem uma pessoa muito bem intencionada Que mandou a mensagem, mandou a nossa palavra, o link da palavra de hoje. E ela escreveu uma mensagem bem carinhosa assim ó Bom dia! Não deixe de assistir a palavra de hoje. Tem algo da parte de Deus para você. Somente creia! E a pessoa do outro lado que recebeu essa mensagem Ela escreveu assim Você viu como que é as coisas? Como são as coisas? Mas eu tenho algo para dizer para essa palavra Para essa pessoa que deu essa resposta Para aquela que mandou a palavra para ela Você que disse assim Que foi criada dentro da igreja Minha querida Ter sido criada dentro da igreja Sem contudo se relacionar com Deus É como dizer que você viveu num restaurante morrendo de fome Qual é a vantagem disso? Há pessoas que enchem a boca para dizer dessa forma Fui criado na igreja Mas isso Não quer dizer muita coisa Se isso não fez de você um discípulo Uma discípula de Jesus Não adiantou nada ter sido criado dentro da igreja Isso me parece a história de Lúcifer Que foi criado no céu Mas escolheu ser um rebelde Escolheu virar as costas para Deus E sabe qual é o destino de Lúcifer? A perdição E junto com ele vão todos os que rejeitam a mensagem do Evangelho Porque só há um meio Do pecador se livrar da perdição É receber a mensagem do Evangelho Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O único meio de um pecador se livrar da perdição É ter Jesus como seu Senhor E cuidado com essa frase assim Eu não preciso de ninguém Isso também é um traço do caráter de Satanás Foi essa a mensagem dele Lá no Jardim do Éden Porque o homem e a mulher Adão e Eva Dependiam de Deus Eram totalmente dependentes de Deus Mas lá ele diz assim Olha Se você experimentar esse fruto Sereis como deuses De outra forma É como se ele estivesse dizendo Vocês não vão precisar de ninguém mais Para cuidar de vocês Vocês serão autossuficientes Cuidado quando você diz para as pessoas Eu não preciso de ninguém Essa frase não reflete o caráter de Deus E sim de Satanás Por último eu quero deixar um conselho A aqueles que anunciam o evangelho Seja pregando com seus lábios Ou compartilhando Tenham em mente que o nosso dever É anunciar a mensagem Como Jesus nos ordenou em Marco 16 Que disse assim Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Para quem recebe Ótimo Agora para aqueles que não querem receber Porque elas tem essa opção Aceitar ou recusar Para elas tem a segunda parte O versículo 16 Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Ah Ney Você é muito radical Oh Radical é o diabo O diabo que está aí Destruindo vida Sem o menor escrúpulo Aliciando crianças Para perdição Para sexo Para drogas Destruindo casamento Sem dó nem piedade Aí tem gente que tem Às vezes Quer pregar o evangelho Ou quer falar do evangelho E tem que ficar pisando em ovos Para falar com alguns rebeldes Olha Meu irmão Minha irmã Hoje você está recebendo Essa mensagem Se você quiser aceitar A mensagem do evangelho E ter a vida eterna Ao lado de Deus Seja bem-vindo Como meu irmão Minha irmã Se não quiser receber Essa mensagem A perdição Está de braços abertos Esperando por você E o teu mestre Vai ser satanás Seja feliz com ele Mas você Que está sendo chamado Para pregar o evangelho Saiba Que se você recebeu Esse convite Jesus está dando A você Uma vida Com muito mais sentido Os que aceitaram Essa mensagem Esse chamado Deixaram um legado São conhecido São conhecidos Como homens e mulheres De Deus Heróis da fé Discípulos e discípulas De Jesus Já os que não receberam Que não acolheram Esse convite Tiveram uma vida Medíocre Que nem é lembrada Nem é contada Mas Simão André Tiago João Desses a história Se lembra E eu quero profetizar Que você Que está recebendo Essa mensagem Será Como um Pedro Um Tiago Um João Uma Maria Uma Esther Você será alguém Com o nome Lembrado na história Para isso Eu quero orar Querido Deus Pai maravilhoso De infinita Graça Bondade Misericórdia Eu apresento A Ti Agora Meu Deus A vida De todos Aqueles Que ouviram Esta mensagem Alguns Estão Nesse dia Acolhendo Um convite Para serem Mensageiros Das boas Novas De salvação Alguns Estão Recebendo O convite Para alcançar A sua salvação Em Cristo Jesus Eu oro Meu Deus Para que Pessoas Ao ouvir Essa mensagem Decidam-se Por Cristo Jesus Recebam-no Como Senhor E Salvador De suas vidas E que assim Essas pessoas Possam encontrar A paz A alegria A realização O verdadeiro Sentido Para suas vidas Para suas vidas E que elas Possam viver De forma Maiúscula Glorificando E exaltando Ao nome Do nosso Rei Daquele que morreu Na cruz Por nós Do nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero Nesse dia Pedir que o Senhor Abençoe Cada pessoa Ó Pai Que cada Pessoa Receba Do céu O seu milagre Receba De ti Meu Deus Aquilo que busca Uma bênção Na sua família Na sua saúde Na vida financeira No casamento No relacionamento Seja onde for Que cada irmão Cada irmã Possa receber As bênçãos Que vêm do alto E assim Exaltar E glorificar O nome Do nosso Senhor Jesus Cristo De Nazaré Amém Louvado Seja Deus Presta atenção Nesse recado Agora Eu quero pedir Para você Se você gostou Dá o seu joinha Inscreva-se No nosso canal Ative o sininho Para receber As notificações E compartilhe Essa palavra Você tem uma lista De WhatsApp De Facebook Manda essa palavra Para todo mundo Fique com Deus Estou indo com Ele Também